Fala rapaziada, tô gronária, vi de novo siliciano, tamo aqui na casa maromba se preparando para treinar E tamo aí com um novo morador aí, vai passar uma temporada com a gente Porra, você tá diferente, tá mais bonito, parece Deu um trato no cabelo aí, né? Tirou a barba, fez tratamento estético Tratamento estético aí, cara de caveira, fazendo parte do procedimento Competi dia 7, Mr. Santos aí, tô chegando Mas e aí, o que você fez nesse tempo sem a gente? Sentiu saudade? Bateu a saudade? A saudade bate sempre, cara, tu é doido? A galera aqui é top Tirando que o vejo que tá me devendo mil reais ainda, né? Você mesmo que falou que tinha que raspar o cabelo ou pagar mil reais Então tá valendo ainda, né? Tá valendo ainda Vamos passar a zero É o seguinte Eu perdoa Moraria veio pra cá e tenho batizado, né? Faz bastante tempo sem vir pra cá Vai tomar uma dose de cada pré-treino que eu trouxe E jejum? E jejum Quantas horas você tem que comer? Eu comi ontem às dez da noite Vai dar quase meia-noite, vai dar quase... Fechou? Fechou, vamos nessa Demorou, vamos lá, vou lacrar aqui, vamos ver se bate Mesomorfe Tranquilo? Até aí tranquilo Só que esse é os gringos, né? Cheio de coca, cheio de coca Esse é gringo, não é comprado aqui não Um... I'm God Eu sou Deus Ó, no inglês Ó lá Um... Estranho Estranho? Estranho? Vamos lá, né? Tá zerado Tá lacrado Tudo lacradinho E um... Possuído Possuído, pai Com a caveira dele, vamos embora Vamos ver Com o queteleiro ali Partiu de novo se iniciando Tamo junto Tu tem uma proposta pra você hoje Tem? Tenho Tô junto Quero ver se você cabra macho aceitar Bora, manda aí Não, daqui a pouco, depois do treino Fechado Fechado? Fechado Partiu É nóis Você acha que eu vou te dar pré-treino quente? É, agora sim, pai Aê Agora geladinha, chega aí, cara Ó Ele é lacrado aqui, ó Caramba, cara E o sabor, hein? Eu vou experimentar logo Esse pré-treino aí é bom sabor, né, cara? Vamos ver Aí, ó Lacrado Esse tem um cheiro ruim, pai Tem Não tem cheiro de nada, né, Alfeira? Cheiro de nada Vamos ver Tem efeito, né? Tá bom, vamos abrir esse Vamos abrir outro ao vivo, ó Isso é gringo Isso é bom, hein? Isso é brabo, hein? Pode tomar também? Então beleza Falou, tá falado Prepara o coqueteleiro pra ele ali, pai Eu aprendi com o velho Gelo no suvaco Tem alguma menina pra gente passar no suvaco dela Pra ver se dá sabor? Tem que ter isso, né? Tem isso Passa na Yubi ali Chega aqui, Yubi Chega aqui Chega aqui, poxa Aprenda que é melhor, né, galera Pra conquistar a gata Sim Levanta o suvaco aí Pra conquistar a gata tem que ser assim, ó Tu não vai fazer isso Caramba, cancho Passou no suvaco da mulher, pai Tem que aprender Peraí, peraí Tem que beber Tem que beber Tem que aprender com os melhores, viu? Tem que aprender com os melhores Olha o doido, galera Luz e calma Achei que ele ia beber Tá fraco, hein? Nossa Só vai, pai Vai, sabor tá bom Você vai junto também, pai? Lógico, com certeza, né, mano? É morrer do outro Sério, pega outra coqueteleira pra ele aí, tem? Tá bom, meu 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 Tá treinando com o Sério hoje, né? Tá treinando o que, Sério? Tá treinando o que com ela hoje? Ela tá treinando o ombro comigo, o ombro completo Agora a gente fez A Jéssica fez a unha? Não, eu que fiz Eu que fiz Solução pra vocês hoje Que solução? Vocês vão ver Acompanha aí Aguarde Aguarde Queria fazer um projeto 30 dias com as frangas Não sei se você acompanhou as duas meninas E eu quero mudar o shape delas em um mês, né? Vamos tentar ao máximo aumentar o volume da Jéssica, da menor, né? Dezoito anos E da Karen quer competir, né? Eu queria te fazer um convite Ver se você cuida delas pra mim Com cuidado, pai Principalmente da Jéssica É dezoito anos Tá na minha responsabilidade A Karen também Ela tem o sonho de ser atleta E primeiro momento Quero saber se você quer Se você pode Se você manja E se vai transformar essas meninas Porque tem que pegar no pé delas Elas estão Ah, vai, não vai Porque, meu Igual você falou É uma oportunidade Que muitas pessoas queriam estar Eu sei que o Moral recebe tantas mensagens Como é que faz pra entrar na casa? Agora mesmo Treinar academia de graça Suplementação do melhor Tá no rolê com a gente Tá no nosso canal Então tem que dar o sangue, né? Então acho que você é o porta-voz Dá na orelha Porque às vezes eu posso dar na orelha Pra pessoa se sentir menosprezada, né? Quer essa missão aí? Primeiro, eu dei uma arrepiada aqui Eu quero agradecer pela oportunidade novamente Porque eu sei que é confiança Se não for, se não queres É dezoito anos a menina, pai Então, galera Com certeza eu tô dentro E o Imorrível, tá aí? Tá aqui A galera curtiu, pai Eu também curti Imorrível, pai Jamais morrerá cinco doses de pré-treino Então eu vou fazer uma surpresa pra elas Tá aceito, então? Aceito E o bicho do Célio tá ligado aí Que o bicho pega comigo Não tem imorrível, não Primeiro, hoje vamos na... Olha O projeto começa amanhã Mas hoje vamos pesar elas Mostrar Pai, daqui a um mês eu quero ver a diferença É mesmo Vamos levar elas pra farmácia daqui a pouco É, vamos se pesar Vamos ver o que dá pra se mudar E outra seria bom dar uma olhada nela, né? Fisicamente, tudo Isso, botar um biquíni Checar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos tomar, ó Eu acho que todas as pessoas que entrarem na casa Falta um pouco de vontade De entrar no campo e fazer aquele gol Sabe aquele final de campeonato de escola Eu joguei bola querendo ver as minas me olhando, pai Querendo ver marcar aquele gol pra sair na torcida assim Então falta essa vontade das pessoas que falam na casa Se entrar no jogo, eu quero fazer gol Eu tô aqui pra fazer gol, tô aqui pra ser visto É uma oportunidade pra... É 1.5 milhões de pessoas vendo vocês São 200 mil visualizações a cada... Eu posto 2 vezes por dia Então oportunidade pra vocês que estão juntos Eu vou abrir oportunidade foda pra vocês participarem da Casa Maromba 2020 vai vir coisa pedrada, né? Vou até mandar um capacete pros haters aí Porque eu vim pedrada, pai Esse tiro ninguém E outra coisa, sabe o que tu falou agora? Da galera pegar pesado Eu cheguei na casa hoje Primeira coisa que eu falei, sério Amanhã às 5 horas tem aeróbico em jejum, pai Porque comigo é assim, né, pai? É, com o morar Então a gente vai chegar daquele jeito O morar é bem pra botar ordem O morar é a proteção da Casa Maromba É um integrante que tem aquele passe livre Tem a chave mestre da casa Entra e sai a hora que quer Traz os convidados que ele quiser A casa é dele A casa é nossa, na verdade Nunca você vai me olhar com aquele olhar de... Né, de... Ah, essa aqui é meu Não, fiz a casa pra receber meus amigos Pra receber meus fãs Quem quer junto Quem quer evoluir principalmente, né? Mas solta sangue no olho da galera Eu acho que falta oportunidade Eu, como morar Não tivemos a oportunidade De alguém pegar no braço E falar, vem cá É, não teve não, pai Já falei pra galera Que eu comia cuscui com ovo E não era porque eu gostava, não Porque não tinha opção de carne, não Era cuscui e ovo mesmo Manteiga com cuscui Hoje é pré-treino dos bons, né? Poxa, eu cheguei na casa hoje, meu irmão Mais de vinte pré-treino lá, pai Então, galera Valorize aí você que tá na casa maromba, cara Porque esse seguro aqui é foda Mas acho que a realidade Você é a pessoa mais certa Pra dar no ouvido das pessoas E é o seguinte Hoje já vamos no mercado Porque amanhã eu já quero elas na dieta Já vamos ali Bora, limpo Tem que ter no mercado Vamos lá comprar alguma coisa Vamos pra elas Você já sabe mais ou menos O que elas vão comer Sim Né? Sim Então já vamos deixar pra elas Eu quero que você divida a geladeira, pai Você vai tomar conta até do Fabrício Que vai vir aqui agora Porque eu não fico vinte e quatro horas na casa Então é O Fabrício E fala pra ele que eu tô liberado A cabueta, ele Fala pra ele O que você achou da situação Que a galera falou que eu Algum momento eu fui Humilhei ele? Eu sou um cara que eu prefiro A verdade na cara E no meio de todo mundo A galera não ficou Não, mas juntou no meio de todo mundo Mas mesmo é uma verdade Somos amigos, porra Além disso Foi amigo O Brasil todo acompanha nós Ver o Fabrício pegando as moé Quer dizer que não pode ver Ele levando esse porra? E do mesmo jeito Que tu pegou ele O Vitona foi todo mundo Apresentou ele pro canal Certo, cara Verdade sempre E é isso aí, galera Na realidade Eles nem vão saber Vamos sair naturalmente Vamos sair daqui Vamos pro mercado E você vai puxar o vídeo Ó, meninas Show de bola Eles vão ter que comer O que ele passar Porque não come o batata doce Não vai comer Você vai ser o... É um mês, moral E a galera vai te cobrar Eu vou te cobrar, pai Show de bola É, você acha que vai estar lá Eu senti com a Karen A Karen, né A atleta Faltou um pouco mais de vontade De vestir a camisa 10 Matar no peito a bola E falar Eu cheguei Ela tem potencial Tem potencial As duas tem potencial O Ronaldo É, uma menina que, pô Ela quer ser atleta Ela tem o shape de atleta Tem o ombro de atleta Nova também Já a menor lá Dezoito anos Tem o puta potencial É humilde É coração Que nem eu falei, mano Quem entrar na Casa Maromba Não é dinheiro Que vai fazer você entrar Não é fama Que vai fazer você entrar A pá de gente Que quer colar comigo Eu falo, pô, mano A casa tá cheia Cara de um milhão De seguidores Fala, pô, a casa não dá Não vou estar presente Cara rico Falou, quero colar E eu passo despercebido, né Aí, dali a pouco Encontra um moleque Perdido na rua E tá com a gente O horário falou tudo Não é, pô Como eu falei Às vezes Que o meu cara Me viu na competição agora Pô, cadê os caras shape Meu irmão, não é shape, pai Não é shape Calma, tem hora pra tudo Vai ter atleta na casa Mas tem calma Tá começando agora Então, cara Primeiro, estamos se divertindo Aprendendo o que ele dá Com a pessoa É difícil, pô E a hora saem os ricos Com a faca das manhã lá Né Fabrício quer pegar todo mundo É O sério também Com a mão boba, né É Então, vamos ver Que vai dar isso aí Vamos sair daqui do treino Estamos treinando Vou fazer um cardzinho também Já vamos direto pro mercado Ali, comprar E elas vão ter que Ter a responsabilidade Da comida delas, né E guardar ali Porque o que tá faltando É com a responsabilidade delas Compromisso delas Porque Quem bota o shape É ela O Muralha O Toguro Só mostrou O Muralha Vai mostrar o caminho E vai pegar na orelha Quero ver Tá aceito o desafio então, pai? Aceito, pai Morou É nóis Olha lá as meninas Acabamos de sair Da Academia Redfit E vamos agora Pro mercado ali Comprar algumas coisas Que tá faltando na casa Vamos ver o que tá faltando Tá faltando alguma coisa Na casa Que você sabe de cabeça? Sim, tá faltando Frango Carne vermelha Cara, carne vermelha é cara, né, pai? É, rata Não passa o que substituir, não? Dá Vamos botar franguinho aí Não, pode ser carne vermelha mesmo Que eu tô precisando Tá precisando, né? Tá entendendo quem gosta de gesto Por isso que eu falo Tá no rio, rapaz Ah, então não vamos comprar carne Tá ligado? Tá ligado? Caramba Então, tão me comprando, hein? Tão me comprando, hein? Vaga, né? Sei No mercado aqui na Goma Vamos ver o que eles vão comprar Pão integral, né, pras meninas? Pão integral E elas não estão sabendo, não Estão sabendo, não? Não Estão aí Carne vermelha As aqui é carne vermelha Tá chique, hein? Tá brincando, né, pai? Galera, vou ter que correr atrás Realmente de um patrocinador Você que tem um abatedouro de carne aí Que quiser patrocinar nós Vou correr atrás disso aí Vou botar o Vesgo Pra trabalhar o bichão Só tá dormindo, né, velho? O Vesgo tá Acordou meio de Duas horas hoje Na bronca ainda Ainda eu que acordei ele Na realidade gasta pra caramba Com carne, galera Comida, essas paradas aí Então eu vou pedir Não, eu tenho que comprar ovo também Vamos ver no que vai dar essa compra aí, velho Moraram? Que porra é aquela ali? Mas eu vou alertar elas agora Vamos lá Chega aí Chega aí, tá errado Vamos lá Vocês saíram do trem agora, não foi? Olha lá Estão comendo isso aí? Comendo doença, olha aí Comendo doença, né? Seguinte, eu não vou anunciar Anuncie aí, Morara Você... Olha, a partir... De amanhã, de amanhã A partir de amanhã Não, depois dessa refeição aqui Vai ser essa refeição Já que você comeu Vai ser a última De 30 dias que você vai estar comigo no projeto Agora É a última Não vai ter mais isso O projeto é pra você? É Não vai ter mais isso Só em sonho Só se você souber com comida diferenciada Primeira coisa Você tá aceita? Você aceitou? Aceitei Segunda coisa Senhorita, tá? Aceita ele cuidar da sua dieta Treino Pegar no seu pé Pegar na sua orelha Puxar seu dedão do pé Aceita Aceita? Não aceito Mas eu boto ela mais assim Por quê? Porque você coloca Você vai sempre na minha cara Eu boto a sua cara E a senhorita? Aceito Aceito Mas ele vai pegar pesado Então chega Fechou? Fechou Pacto? Vou de bola Pacto, pai? Pacto Pegar pesado mesmo Então quero ver Hoje vai ter análise de shape Igual a gente fez Só aquele que vai olhar E... Vamos aí Já tô comprando carne vermelha Pra senhorita, né? Eu também É E tiveram sorte Que estão comendo agora O último Foi ele, ó É Ô, sério? Não Tartaruga do Iberintena Foi não, pai Mas eu tô no projeto, né? Cadê o ovo, pai? Vamos ver o ovo Ovo tá barato 9,98 Cadê? Ah, o nove? É Pegou o ovo aí pra galera? Peguei, pai Pegou o ovo aí 10,10? 10 cartela Pega limão também, pô Limãozinho aí pra galera Fazer limonada Vou pegar também pra minha casa Vermelha Carina vermelha pras meninas Ovo Frango, ó Ovo Quer mais o que? Tá bom, né? Vamos ver Vai mais o que, Moralha? Zerou? Limão, fruta Pegou aveia A aveia não Vamos lá pegar aveia? É Fruto Vai dar isso aí, Fábio Uns 511 Ovo Até o pássaro Rosa mesmo? Rosa 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 E aí, Moralha Tá no foco? Foco, né, pai? Dois aeróbicos em jejum Mais um treino em jejum 24 horas em jejum Vai morrer, pai É o pré-treino que mata Olha o diferencial aqui Agora sim, hein, pai? E aí, vamos levar a menina ali na farmácia? Claro Vem cá, cara E qual os sintomas que você tem? Tá grávida não, né? Tá louco Não sei Oi De quem? Não sei É, né? É, não sei É, tô 5 mil É Eu tô com a garganta informada Eu tô sim Vai tomar injeção? Se precisar Então vamos mandar injeção nela Vamos mandar na farmácia? Caramba, tô burro Eu tô meio injeção, cara Um bezer tá sil? Não Não, no meu farmacêutico ali é bom Vamos lá A galera tá toda O ovo O frutaco tá cheio aí pra nós Tô vendo que vai dar isso aí, né? Primeiro passo é você se pesar, né? Vamos ver Não perdi nada Perdi nada ainda 54 quilos, mano Ainda tem a análise do shape, né? Lembrando que não tá em jejum Acho que o peso de jejum deve ser uns 50 quilos Tá errado, né? Vamos ver o que você usa Tá isso aí, né? Hoje minha mãe já muda Vamos ver o que ela vai comer ali Vamos ver o que ela vai tomar agora Doeu, injeção? Não Só acostumada com agulha Ah, tá acostumada com agulha Não, 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 não Mas a injeção normalmente de gripe é Foi bem rapidinho, mas doeu um pouco Doe, não doe? Foi bem rapidinho Precisando da vez com o Paul Market O bichão tá morto, pai Eu dormi até as duas horas Tá dormindo de novo Pô, que marketing é isso, velho? Eu tô de boa Tô vendo vocês filmando tudo ali Tá, tá Não tava dormindo Acabei de deitar aqui, pai Acabei de deitar aqui, pai Olha quem tá ali na sala, pai Quem? Vamos lá pra você ver Acabei de deitar aqui, pai Acabei de deitar Cê vai pro céu, cê sabia? Vamos, vamos Sabe por quê? Cê salvou ela da má influência Ela vai treinar depois de anos, velho Nunca treinou, treinou um dia Mano, eu tenho o primeiro aqui, era aquele que eu tremei. Que que foi? Foi... Deixa eu olhar pra ver o que é. Tremei? Chegou o Primo Rico, por favor. Caralho! Estou desprezando, hein, pai? Vai treinar? Pura, olha. Esse projeto com as meninas aí, pai. Tá errado, então. Tem que bater papo sério aí. Cadê elas? Ó... Cara, cheguei em casa. Já começaram errando. Broda, as meninas... Tu acredita que a galera não tá pesando a comida porque tá faltando duas pilhas e a galera que tá fazendo dieta não teve coragem de comprar, pai? Comprar duas pilhas, né? Duas pilhas, pai. Estão comendo errado, no goliômetro que é errado. Então o que acontece? Meu trabalho já tá sendo feito, já passei dieta. Agora não dá pra pegar, acordar. Galera, eu tive que acordar pra menina comer, pô. Cadê ela? Cadê as meninas? Chega aí, pai. Chega aí. Na íntegra. Cadê, filha? Tá viva? Essa aqui, ó, foi pra... Foi pra balada ontem, saiu com contatinho, ó. Eu não. E sumiu. Oi? Tem contatinho? Tem contatinho sim. Fiquei sabendo já, mandaram foto sua já. Saiu com o namorado. Saiu com o namorado. Fui com o motel, o marmita tem que estar do lado. O marmita tem que... Não sou mulher de andar em motel. Não, mas é só uma regra. Onde você tiver, cemitério, hospital... Porque a desculpa, hoje eu tava no médico, né? Sem marmita. Sem marmita. Sem marmita. Amanhã você já sabe. Falta uma refeição só pra mim fazer. Não pode faltar. Você me acordou? Você não me acordou. Acordou sozinha. Você acordou agora, hein? O que? É bom eu tô vendo você, pai. Você tem que acordar da vez, pai? Não. Como você tava falando. Eu te joguei numa bucha. Ah, não, pai. Acorda. A partir da manhã eu vou acordar ela. Vai acordar, pai. Eu quero uma semana. Vou acordar. E vou... A comida tá já na bandeja, pai. Perfeito. Que precisava acordar. Tudo bom. Como que é, pai? Tem que ficar com a bandeja? É. Oi, meninas. Aqui, ó. Na coisa da manhã. Tá nem disfarçado, pai. Tá nem disfarçado. Não chega em posse com a platinha. Lembrando, viu? Vai ganhar 10 quilos. 10 quilos. Não é 10... Não é... É. Já falei pra ela que a garinha vai inchar. O bucho vai crescer mais. É normal. Vai ser uma fase. Já dá grande. Mas na realidade a gente tem que fazer o... Vamos fazer a... Você olhando o shape delas, né? Hoje. Exato. Depois do treino. É. Saiu com o namoradinho ontem. Hã? Que namorada? Não sei. Quem que é? Saiu de noite aí, ó. Só vem chegar aqui. Que horas ela chegou, Fabrício? Chegou tarde. Chegou tarde, mano. Cheguei hoje. Ela. Outro dia. Outro dia. Outro dia. Outro dia. E você também chegou que dia? Não. Tô falando de você. Ah, não vem não. Agora uma coisa que eu tenho que afirmar, elas são organizadas ali pra lavar o prato ali. Então isso é verdade. E não pegar pesado e depois eu lanço. É. Agora eu vejo. Fala aí que comigo não tem mimi, pai. Tem? Tem de mil contos. É. Tem que rolar uma aposta, eu acho. É. A primeira que errar. Exato. Um beliscão. Primeira que... Exatamente. A primeira que errar... Tipo o quê? Correr de biquíni no quarteirão. Que biquíni, pai? Raspar o cabelo, sei lá. Exato. Sobrancelha. É. Passa a sobrancelha. Boa. Envolveu o cabelo. Envolveu o dinheiro. É, eu acho. Mas aqui Casamarão vai ter que ter aposta. É só não errar, pô. É. É só não errar. Quando você vai errar... Eu errei. A partir de hoje, primeiro erro, uma sobrancelha já fica. Ixi. É, pode ser. Nossa. Sacto. É. Vamos, velho. Elas não querem... Olha lá, sobrancelha, pai. É, sobrancelha. Nós vamos arrancar. Boa. Toca. A outra aqui. A dela nem sai, não. A sobrancelha dela não vale porque a dela não sai. Mentira. Pode usar. A réticirraço. Allez a51 kinder. The discrimination. Aí atipita. Tu é comigo, comeu aqui. Não tem medo, não. Show do Corânio não sai. Mas eu só errei hoje porque eu passei a tarde no médico. Irrei erro. Não, mas foi só por isso. Você vai treinar o que hoje? Vai treinar o que elas hoje, pai? Vou botar ela para treinar perna. Perna, parte quadríceps. Você pode treinar? Pai, vai treinar juntos u tu vai ficar olhando, pai? Eu já treinei perna, mas... Como não se nega treino, eu vou treinar de novo, tá ligado? Porque eu comei a faca na caveira. Dois, três treinos por dia É igual furança, a gente não nega A gente fura mesmo Tá bem que eu trouxe você, moral Era isso que eu tava precisando Sangue no olho Porque eu não tava botando ferro nessa Olha, ainda saiu ontem, ainda É igual o quê? Adorou Você quer pedir pra ela? Foi? E vai ter... Ela ficar saindo aí? Qual que é? Não, não pode não, pai Não, é sério Eu fui resolver 11B Arrumada? Daquele jeito? Foi, é sério Eu fui resolver Ah, eu tenho que sair feia na rua? Tá pra resolver Tá muito arrumada Tá pra muito arrumada Eu saio assim Eu saio bem produzida Você viu? Cindy, fala pra mim Ela saiu bem arrumada Aquela ali é pra igreja? Daquele jeito? Você foi pra igreja? Ó, porque eu veste uma calça Calça, não era roupa de rolê? Ah, tem que sair bem arrumada Mas eu tô errada Que mulheres são as que tem que sair bem produzidas? Não tem que sair? Sim Vou estudar prata ponta Tá bom saber Você também foi Eu também fui estudar prata ponta Não, filha Ó, eu tava tratando negócio Com o meu primo rio aqui, pai Primo rio, pai Bora treinar, pai? Bora Mas fala pra eles, os dois, o que que eles tem que... Qual que é o pré-requisito pra estar dentro da casa? Ixi Tomar um pré-treino, né? Tem que eu vou buscar Busca, busca Segundo treino do dia Academia Redfit sempre fortalecendo Tá comendo o que? Vai levar uma marmita pra academia? Pode, com o pré-treino Pré-treino, o que que é isso aí? Ovo com... Aveia Ovo com aveia Para, pai, tá treinando aí Vou treinar, né, pai? Nem tomou pré-treino Eu não tô tomando ultimamente Esqueci, menina, tá aí O horário tá feito O horário, missão impossível Foi pra você O bicho pegou fogo aí Mas eu vou dar pressão a essas meninas Estão na preguiça Passada linda Qual que vai ser? A gente vai começar Vai ser dez séries Missão difícil, hein, pai Botei você pra cuidar de quatro mulheres Quatro mulheres, pai Texto alto aqui O bicho vai pegar Caramba, pai Vai ser faca na caveira aí, galera Veja o foco Chega de contatinho Chega Né, tô de olho na senhorita Porque eu tô de olho na senhorita Tá bom? Treino é treino Vai treinar o que? Vai com eles? Não, vai ter card Cardzão? Tá morrendo aí Tô pegando tudo, ó Chegou, olha quem chegou, Fernandes Olha quem chegou Vou me esconder aqui, ó Ó o Fabio Tá bem engraçado Tá me procurando Tá me procurando, ó Olha ele ali, olha ele Tá me procurando, olha ele Ah, mano Você mandou eu pra sua casa Você tá aqui Você tá aqui, você mandou eu pra sua casa Fala Mano, aqui Filma, eu tô de volta, né Filma, eu vou ver assim Você não toma um bronze, pai Tá cabelo crescendo, ó Cresceu um pouco, né Você não vai Tá parecendo um cu de urso Você pintou ele? Vou embora Se o seu cabelo desse a cor natural? É, essa cor Você vai pintar de preto? Isso aí, quanto tempo paga Porra, ainda bem que cresceu, hein, velho Tá normal quase, né Tá normal Tá feliz de me ver? Tá feliz Tá bonito, senhor Tá bonito Tens meninos Só tenho umas amigas pra te apresentar Vamos pra casa, Maromba Comer que eu tô com fome Porra, assim? Fome? Acabamos de treinar? Você não tava na sua casa quando eu cheguei Agora, vamos lá Partiu? Partiu Aqui pra zona? Vamos pra zona? Põe, põe, põe Partiu? Partiu, bora E aí, morona O que você acha dessa missão que eu te dei aí? Então, brother Na íntegra As meninas Eu vi Em treino de perna Ela tem Ela tem disciplina Agora, meu irmão Falta Porque eu passei 40 minutos E elas fizeram 20 Então Falta corrigir algumas coisas Eu já falei pra ela hoje Não falei pra você como é que funciona? Antes disso, morona Falou Fala um oi pra ela Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você conhece ele? Não Se apresenta, pai Ela não te conhece É, sou um amigo do Toguro Que ele enche o saco E fica chamando pra gravar E... Eu sou a Jéssica Prazer Bem prazer Aí, pai É uma comemorada desenrolada Pronto, já era Cadê a... Ô, Karen Karen Vem cá Se apresenta melhor A primeira Pode passar compreendimento Calma, a primeira foi de boa Agora você tem que ser mais solto Se apresenta, lá Oi, tudo bem? Tudo bom Prazer, Karen Prazer o que? Qual o seu nome? É, Fábio Conhece Não, ela te conhece de novo, Fábio Você deu pra pra gente Sim Só por isso que ele conhece Tá bem Legal Se apresenta pra ela Oi, prazer Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, prazer Conhece ele? Sim, não Não, é... Sou Fábio Do Toguro Ahn... Bem, você é... Sim, sim Sim, né Desculpa Tá bem, prazer Você também tá na casa maroma? Sim Estacionou a moto onde, Fábio? Não tem muita moto Você veio com essa jaqueta de motoqueiro aí, né? Parece que a motoqueira é essa, mano Tô falando isso Tem um motelétrico lá em casa Que você podia brincar, mano, com ela Tem o quê? Motelétrica Motelétrica? Ah, entendi quando eu era mais novo Tá lá em casa, mano Vamos brincar com ela Mas e o que você achou das meninas, Fábio? Não, não é não Não vai falar mal na minha frente, né? É Não, é o que não É bonitas, bonitas Não, tô falando de beleza Tô falando de carisma, sorriso Não, legal, mano Tô tenciosa Tentei ela Mas... É o quê? Tentei ela, assim Mais tenciosa comigo, tudo Mas... Foi mais... Sei não, hein, Fábio? Você já tá... Você constrange a gente, Tomuro Faz essa ideia, pô Mas imagina que você tá assistindo Que tá no meu lugar Você também fica constrangido Mas e aí, Moroni E esse projeto das meninas aí? Então, Tomuro Papo sério As meninas estão bem Fisicamente, assim Então eu olhei elas ali Agora, assim Não são atletas Elas querem ser atletas Então ela precisa saber Como é que funciona, né? Eu falei pra ela hoje Como é que funciona Tudo certinho Então eu creio aí Que vai melhorar Quarto da manhã Sem erro Porque eu vou estar no pé aí Vinte e quatro horas Sem falha Vamos ver no que vai dar Uma foto ela sabe tirar, né? É Ó E o que você acha, pai Do corpo dela? É dezoito anos só, cara Não, tá show de bola Tá show, não tá? E outra O que ela tem ali É aquilo Não tem gordura não, pai Tem gordura não, né? Não tem não, pai É aquilo ali As duas, cara Estão muito bem Muito bem mesmo O projeto da menina ali, Fábio A Jéssica É botar dez quilos Dez quilos Ela vai ficar gordo, vai? Não Vai ficar gostosa Pé, é diferente É gostosa Mais ainda, né? Tem que dar um nome pra Projeto Frangas, né? Ó o ombro dessa menina, pai Essa daí tá nada Ó o ombro dela, ó Ó a grande, ó A musculatura da dançal Ó a gente junta muita gordura Ó, não balança Todo dia de adeus Não tem, cara Faca na caveira Então é isso Bora comer Que a galera tá espessando o nóis aí Fecha o... Comem em casa E aí, a pressão aí, Toguro? A pressão ou não? A pressão A pressão que eu não tenho Mas chega Ela falou que pré-treino é pior que coca É? Bateu? Bateu? Então é bom É Toguro aí Vem de Toguro, bate Não tem erro É Sacanagem, sei lá Sem erro, né, pai Sacanagem, pai E aí, todo mundo Deixa ele, sem erro Cara chato, pai Deixa o menino aí Não tô sentindo Deixando de nada aí, ó Tá vendo? Quero ver se vai errar agora, né, pai Mente blindada, não Não, mente blindada Sem errar Vai namorar agora? Fome Pediu pra ele namoro? Tamino com calma, né? Manda da minha mãe Fazer o pedido ao vivo Vou conversar com ele Doidão O que você tá olhando, hein? Não, não tô olhando nada Tava olhando pra você Tava olhando pra você Tava olhando pra você Não, não é assim, desculpa Você tava olhando, velho Tava olhando pra você Tava olhando pra frente É pecado olhar pra ela É pecado olhar pra ela Você tem 18 anos, minha filha Por que que é? Tô parado olhando pra frente Ela tava na frente, não é culpa Não é pecado, fome? Não sei, não tava olhando Não é pecado Ela tem 18 anos, velho Não sei Tem quanto? Só porque eu sou um neném ainda Ah é? É Quanto vem? 18 anos Eu tenho quanto Eu tenho quanto Eu tenho quanto Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bom, velho 25 anos Quase Quase Tem quanto? 27 anos passada Quanto? 27 anos passada Comemorou na balada? O que? Comemorou na balada? Não, você não tava? Você não foi comigo? Bora na loja de novo Bora na loja Tem balada melhor, bora pro lounge Qual? Uns vôlei doido aí Mas tava olhando pra parede só, não tava olhando pra ela, tá juro Tava olhando pra parede? É, assim, não, pro nada, pro nada Não, ela tem um corpo bom, legal É, assim, impressionante Você falou quantas vezes isso hoje? É, sei lá, acho que três agora Falei errando, se recebi como estranho, eu falo na sua frente Mal, você também é bom no negócio seu Ah, bom, pra você ficar melhor É, também, olha pra você mais pra ela É, aliás, a galera fala que a gente tinha um caso, né? Não sei não Você é pecado olhar pra ela, viu? Você não olha? Eu acho que deve ser pecado por outro motivo, não porque eu tenho 18 anos É? É o quê? Eu acho que deve ser pecado por outro motivo Que outro motivo? Porque eu tenho 18 anos Qual que é o motivo? Não sei, você que deve saber Eu não sei, você tá falando pra mim que tem outro motivo Você que deve saber Qual qualidade mínima pra eu olhar? Mínima? 20? 20? 20? 19, 19 Ah, só ano que vem tem um modo de olhar É, só ano que vem pode É, só ano que vem 18 não, olha Tô curto tá criando uma nova regra Que 18 é, né Que obrigado Acabou de sair dos 17, velho Muito... É verdade, tentando nesse ponto Não pode olhar, não pode beijar, não pode abraçar, não pode fazer nada É ano que vem só Só ano que vem 18 anos de quanto mês? Oi? 18 anos de quanto mês? 18 anos de quanto mês? 18 anos de quanto mês? 7 Tá chegando, tá chegando 18 pra... mais pra 19, tá? Tá chegando, tá chegando É isso que vai ficar Tô finalizando esse vídeo Admirando o nosso Celtinha, né? Celtinha da Dona Amélia Meu, Dona Amélia Faz falta, mano Toda vez que eu falo Que faz falta, é porque tá fazendo falta mesmo E eu faço o possível Pra me manter vivo Pra me manter em sã consciência Minha profissão é uma profissão difícil Essa palavra depressão A doença do século, essa palavra estresse Cabeça, né? E não tem remédio pra isso Então, muitas das coisas que eu faço Casa maromba Essas paradas de, sabe, mano Pra eu me sentir bem, me sentir tranquilo Gosto da casa cheia Ajudo todas as pessoas Aprendi com 30 anos que dinheiro é papel Muitas das pessoas aprendem que dinheiro é papel Quando tá na beira da morte E eu aprendi com 30 anos que não vamos levar nada Dessa vida E eu sinto muita falta da minha mãe, mano Só era eu e ela, ela e eu Ela e eu E o B O B que tá dormindo Coitadinho do B Tô até falando alto pra ele Então, galera É difícil, mano Só era eu e ela, mano Se eu ficar em tal aqui Era eu e ela Ela cuidava de tudo Das plantinhas Muitas vezes, mano Eu não dei valor Minha mãe me Mano, minha mãe Eu tava lá em cima Minha mãe saia daqui de baixo Subia as escadas Ia lá no quarto Me chamava de T Ô, T Vem cá pra você ver Vem cá pra você ver T Vem cá pra você ver E ela vem me trazendo Essas rosas dela, véi Saiu uma rosa aqui, véi Ela saia correndo pra minha visão Aí eu não dava valor Eu falava Ah, mãe Legal, né Mas pra ela era tudo, cara O quintalzinho dela era tudo Celta era tudo Bebê era tudo Eu era tudo pra ela, véi Ela não se importava com dinheiro Fama Like Se você tinha carro ou não Se você tinha dinheiro ou não Minha mãe não se importava com isso, véi Minha mãe era pura Pura, pura Dona Amélia era pura, mano E às vezes eu penso, né, mano Pra entrar no reino dos céus, velas A gente tem que ser puro, mano Como é que o Toguro atual Como é que você atual Você que trai Você que é da orgia Você que cobiça Você que pensa em grana, dinheiro Vai entrar no reino dos céus Eu fico pensando, mano A gente tem que ser puro, mano É foda E eu quero buscar isso, né Eu não sou um cara religioso Mas eu tenho plena consciência, galera Os puros Os que não são puros Não tem como entrar nos céus, mano Como é que você vai entrar no céu Você que olha a mulher do vizinho Você que cobiça o bem material do vizinho Você que mata e morre por dinheiro Então, com esse pensamento, galera A gente vai ser uma pessoa mais evoluída E é isso que eu trago pro canal Apesar do canal ter os gols quadrados Gol turbo, moto, hornet Olha a coisa boa do canal É ajudando os moleques do funk Ajudando os moleques maromba Ajudando aí a galera A levar a musculação pra outro patamar Então, eu tô tentando Faço isso de coração Só falo, tô falando aqui pra Muitas pessoas só tacam pedra no Tuguru, mano Ninguém Só tacam pedra na mim Mas é isso, mano Queria agradecer a todo mundo Que tá acompanhando Tô finalizando O padzinho de demônio da Dormeira Que ela tirava Mas é foda, foda pra caralho, mano Sinto falta pra caralho Tamo junto Fideliza aí, fellas Tamo junto, é nóis